Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui no cemitério Santa Cândida. E no vídeo de hoje trago uma homenagem muito especial para aquela que ficou conhecida como a bêbada de Curitiba, Estefane Rosa. Ela que era uma jovem que foi parada na lei seca, numa blitz, e estava com o teor alcoólico alterado. E naquele momento que os policiais estavam conversando com ela, ela demonstrava um misto de alegria, tristeza, medo, insegurança pelo que estava acontecendo. Tudo provocado pela bebida. E com isso acabou virando um meme que ficou muito conhecido no Brasil. Nossa, meu pai vai me matar. Ixi, Maria, cara, acho que eu vou aí. Ixi. Estefane, pessoal, faleceu com apenas 30 anos de idade. Ela lutava contra um câncer de ovário. Nessa luta, ela entrou nas redes sociais e comunicou o que ela estava passando e que precisaria de ajuda no seu tratamento. Inicialmente, ela precisava de 20 mil reais para dar seguimento ao seu tratamento. Mas a comoção popular foi tão grande que ela chegou a arrecadar 120 mil reais. Muitas pessoas conhecem, riram, se divertiram com o seu meme. E nós não poderíamos vir a Curitiba e deixar de prestar essa homenagem para ela. Uma menina que faleceu tão jovem e que merece essa homenagem. Para ela, é o nosso vídeo no dia de hoje. Vamos lá. Olha lá! Fui presa. Tipo, tá presa. Oiê. Tudo bem? Então, vim aqui conversar com vocês. Então, eu vim aqui para pedir ajuda. O porquê que eu estou pedindo ajuda financeira? É porque eu quero muito, 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 muito. Tentar um tratamento alternativo. O que é isso? Vou mostrar aqui um pouco do cemitério, um cemitério que é muito conhecido aqui em Curitiba, enquanto eu me dirijo para o local onde ela está sepultada. Vamos lá, é esse túmulo aqui pessoal, esse é o túmulo da Estefane, aqui vocês podem ver, está bem cuidado o túmulo dela, bem zelado mesmo, vocês podem ver que está bem protegido. Tem aqui essas flores artificiais, dois vasos, muito bonito mesmo o local aqui, o túmulo dela tiveram todo o cuidado de deixar bem bonito mesmo. Aqui onde acendem velas, tem aqui o número, não é? Eu vou mostrar agora pessoal, a placa dela, essa é a sua placa. Estefane Rosa da Silva, nasceu no dia 10 de 1 de 1990 e faleceu no dia 13 de 7 de 2020, com apenas 30 anos de idade. Então, essa é a placa deixada pela família em homenagem a ela. Estefane, pessoal, 30 anos de idade, que lutou contra um câncer de ovário. Ela ficou muito conhecida na web no ano de 2012, quando ela se tornou um meme por aparecer embriagada durante uma blitz da polícia. A informação confirmada foi pela assessoria de imprensa do hospital onde ela estava, que ela fazia tratamento no hospital Marcelino, em Curitiba, no Paraná. No início de junho, ela apareceu na web para pedir ajuda para o tratamento, onde foi arrecadado o dinheiro para ajudar no tratamento dela. que incluía terapia alternativa, fisioterapia, adaptações para cuidados em casa, além das medicações que ela tinha que tomar. Então é isso. Ela foi diagnosticada com câncer, pessoal, em 2018. O temido diagnóstico realmente que ela tanto temia era câncer. Era dia dos pais e aniversário da mãe dela, no dia 12 de agosto de 2018. No final da semana anterior, em um domingo, ela tinha o exame da ordem, que ela estava tentando entrar para a faculdade de direito. Aí ela sentiu algumas dores no abdômen e com essas dores, que ela estava sentindo já fazia uma semana, a situação não melhorou. E aí quando ela fez os exames, infelizmente veio o resultado. No início ela achou que poderia ser estresse, mas infelizmente não era. Essa é a nossa homenagem para ela. É isso aí pessoal, essa é a nossa homenagem para a Stefani, que faleceu tão cedo, tão jovem, e que ela passou a ser conhecida, independente da forma como ela passou a ser conhecida, mesmo independente do meio, ela demonstrava uma alegria imensa em viver, uma alegria imensa em brigar pela vida, né, para se manter fio. Mas infelizmente, esse câncer veio e ceifou a vida dela, tão jovem, com apenas 30 anos, com tantos sonhos, tantos projetos pela frente, mas os projetos de Deus muitas vezes são diferentes dos nossos. Então para a sua família, para os seus amigos, as pessoas que te acompanhavam nas redes sociais, essa é a minha homenagem. E que a gente possa, né, aproveitar cada minuto da nossa vida, cada segundo, pois nós não sabemos o dia de amanhã, né, e devemos tentar compreender o quão precioso é o dom da vida para cada um. E viver da melhor forma e respeitar as outras pessoas para que elas vivam também da melhor forma. Essa é a nossa homenagem para ela.